Música Ora é boas pessoal, eu sou ZZCogo e temos aqui mais um jogo, desta vez também oferecido As contas Gold na XBOX, como podem ver Spartacus Legends, é o jogo baseado então na série muito conhecida do Spartacus, ora estamos então de volta após este update do Spartacus Legends, temos então aqui a opção Legends Mode, Leaderboard, Elpen Options, Achievements and Exit, temos então aqui a Legends Mode, Spartacus Legends, este é um jogo baseado então na série do Spartacus, nós vamos ver a vida de Spartacus, onde sangue e membros cortados é o bom nosso de cada dia, vou então aqui escolher, como podem ver aqui, ora pode ser turnagem para aqui vai aqui está aqui está tem então aqui já alguns de outros isto é preciso jogar pode ser então estou então prontinho a jogar o torneio em Mod Online Exato Espera então que alguém me chame Então olha isto é o meu atoneio do xbox live Não, 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 não Ah, este tem que eu não posso ser com esta Vamos então chegar em Querer não passar Feita-se Fazer o loading então para entrares na arena Vamos ver o que é que se faz daqui Cá está A imagem da arena Cristaleiro Rating 54 Este canal também é rating 54 A imagem da gente vai pegar aqui Vá 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 Oh Fucking God Now where's the fucking plan? And there ever before I've been stuck in the tunnel I'm still in my life 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 And it's... Challenge Mode Look, we're spending, let's go to the challenge We have a tournament I keep saying I'm still in my life and I'm conscious of a familiar moment But there's many more conflicts I still have four 101 victories 136 No 40 Let's see how I am I know O que eu disse? O que eu disse? Rating 61, Rating 135! Let the offering of Browns begin! Time for two, going down. milk tears Now I let the Browns spill that's been ever before 21. I am damned the mate Oh god, I'll kill you for bad guys O que é isso? 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 Foi um bom combate. Bati-me bem. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Nós vamos consumir. Eu me salto aqui para o outro. O computador também se torna muito difícil por vezes, visto que as violências eram enormes. E eu sou muito preocupado de jogar este jogo. Mas é algo interessante, interessante, muito engraçado. E vocês podem ver então aquele tema da melhor forma, com muito sangue à mistura, e a minha ação, basicamente, como se pede, é como a gente gosta, eu vou fazer então talvez um último combate. Ora vejamos... Vamos chegar a pegar o meu... o meu ultimador, o meu ultimador, o meu ultimador, o meu ultimador. Vamos combater com este jogador, visto que não terminámos o primeiro, e até nos estávamos a surfar relativamente bem. Pode dizer que agora... A gente vai conseguir levar de vencido a alguém, visto que só tenho apanhado no sucinho. Ora... cá está... O que é isso para a chegada... O que é isso aí? O que é isso! O que é isso! O que é isso? 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 O que é isso?